Gidra, the three-headed monster, conhecido no Brasil como Gidora, o monstro tricéfalo. Eu amo esse título porque ele definitivamente é um título de um filme trechão, tipo Plano 9 do Espaço Sideral, ou Ruber, o Pneu Assassino, e o clássico e icônico Pirarucu Tarado e a Mudinha. Esse é um importantíssimo filme da franquia porque ele introduz o principal nêmesis do Rei dos Monstros. O icônico dragão dourado de três cabeças do espaço que solta raios, chamado King Gidora, que nesse filme é referenciado apenas como Gidra. Mas vamos lá, você prestou atenção no que eu disse? É um dragão dourado de três cabeças do espaço que solta raios. É, se prepara que daqui em diante essas coisas vão começar a soar muito normal. Não satisfeitos com um dragão alienígena de três cabeças, a Toho trouxe para o filmão o Pterossauro Rodan, que já havia aparecido em seu filme solo em 1956, e a larva Mothra que apareceu no último filme. Pois é, é aqui que começou a loucura dos crossovers. E a Marvel achando que estava inovando. Sobre a história, bem, com um elenco variado de monstros estranhos como esse, a história realmente não podia ser diferente do que foi. Uma princesa de um país fictício chamado Seljina é possuída por entidades alienígenas e é instruída a fugir do seu avião de papel antes dele explodir. Em seguida, ela perde sua memória e começa a alertar a humanidade de que King Gidora, um monstro que há tempos havia eliminado a civilização do planeta Vênus, iria fazer o mesmo com a Terra. E ela avisa também que Godzilla e Rodan estão retornando para tretar. Mas espera, esqueci de comentar. Por que o avião da princesa explodiu? Porque tem assassinos atrás dela. Então por que caralhos os alienígenas possuíram ela e não escolheram outra pessoa para alertar sobre a crise dos monstros? Podia até ter sido eu. Estou aqui de bobeira fazendo vídeo para as interwebs. Godzilla então surge para tocar o terror como de costume, porém Rodan surge no meio das nuvens e basicamente deixa Godzilla emputecido porque, sei lá, o Godzilla não quer dividir o protagonismo com outro monstro? O caso é, os dois ficam se sentando a porrada, o filme todo usando técnicas avançadas de combate como jogar vôlei com uma pedra e tem uma hora que o Rodan carrega o Godzilla para os céus e como se já não fosse uma cena absurdamente engraçada o suficiente, Rodan o derruba em cima de um poste de eletricidade que esmaga suas bolas atômicas. É definitivamente uma luta muito estranha, mas divertida. E já que os dois estão se matando e não dão a mínima para o iminente ataque de Ghidorah, a única larva Mofra viva? Pois é, a outra aparentemente morreu, mas enfim, a que sobrou tenta conversar com os monstros para eles se juntarem para derrotar o Ghidorah. Só que o Godzilla e o Rodan ignoram a coitada e ela para chamar a atenção dos dois lança um vomitão de teia ou seja lá o que seja essa substância branca pegajosa. O engraçado nessa cena é que um fica rindo da cara do outro quando atingidos pela teia. Ó que filhas da puta. Depois de conseguir a atenção dos dois, Rodan e Godzilla basicamente dizem, abre aspas, a humanidade não merece nossa ajuda e outra, tamo aqui na porrada sem perder a amizade. E como eu sei que eles disseram isso, por que as fadas madrinhas da Mofra traduzem pra gente o que os bichão tão falando? Conveniente, hein? Sem conseguir fazer os dois colaborarem, a Larva Mofra parte para enfrentar a King Ghidorah. E tu botaria teu Caterpie para enfrentar um Charizard? Óbvio que não! Então é meio previsível o que acontece. Só que eu acho que bateu pena no Godzilla e no Rodan porque eles partem pra porrada contra a Ghidorah. E é uma luta espetacular. Os monstros combinam suas habilidades, como a Mofra subindo nas costas do Rodan pra lançar teias na cabeça do Ghidorah, e o Ghidorah revida lançando seus raios na Larva Mofra que sai voando que nem um boneco de pano sem alma. E tem um golpe sujo de atacar as bolas atômicas do Godzilla de novo. Vai ficar lesionado daqui a pouco. Ih, rimou. No fim, Ghidorah retorna para o espaço todo arrebentado e parecendo um algodão doce com asas. E Godzilla, Mofra e Rodan meio que viraram os heróis do dia. Ah sim, eles ainda são monstros destruidores, mas por hoje, são os heróis. O que é incrível, ver os três monstros se juntando pra enfrentar um mal maior é como ver os Vingadores se juntando pra proteger o mundo. Só que mais monstros serão necessários no futuro, porque Ghidorah fugiu e provavelmente vai retornar nos futuros filmes. Com uma história super bizarra e com os monstros ficando claramente mais toscos, esse filme começou a dirigir a franquia para um outro caminho, onde aparentemente a Torro meio que chutou o balde e falou Ok, vamos nos divertir. Assim, deixando de lado a seriedade e o tom sombrio do primeiro filme e adotando... Quebração de bolas atômicas pra arrancar a risada dos espectadores? Fica maneiro se tu botar a risada dos Chaves no fundo, se liga. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, e caso tenha, por que você não compartilha com a galera? E se você quiser saber mais sobre o Kingdora, você pode checar o arquivo Zilla onde falamos sobre o dragãozão de três cabeças do espaço. É isso, valeu!